Olha só aí, meus amigos, eu tô me aproximando do casarão abandonado, as ruínas desse casarão. Eu vou passar por ali, que é o caminho. Mostra pra você. Onde é que fica o pé de ata que ele falou? Tem até um pé de ata. É ali, é ali. Ele disse que esse pé de ata é desde quando morava gente aqui, viu? Faz muito tempo. Achei de mato. Olha aí, meus amigos, as ruínas desse casarão. Que era da família que cuidava aqui dessa fazenda, os donos, né? Aí aqui ficava o casarão. É ali, ó. Cheio de mato. Tá vendo, meus amigos? Eu não vou entrar muito, que tá cheio de mato. Que tá mais com mato do que lá, viu? E daí que eu levo lá? Aqui, ó. Por aqui, ó. Eita, que lindo. Quanto anum. Toma. Tu tá vendo o pé de ata? Ah, é aquele. É antigo. Ele disse que era antigo o homem que cuida daqui. Cuida, tem uma formiga ali. Eita, tem um... Está cheio de pedra aí. Nessas pedras junta cobra. Toma. Se tu quiser ir te arriscar, vira assim, ó. Dá a pausa pra tu poder não se treinar. E aqui estamos, pessoal. Olham só as ruínas de uma casa de fazenda. Da antiga, que tem aqui no... Nesse município de Surubim, no estado de Pernambuco. Olha só. E aqui está só as ruínas, pessoal. Vejam como está aqui, ó. Aqui a gente pode ver tudo. Muitas coisas aqui. Não é? Material aqui de... De parede, né? Derrubado. E a gente vê aqui... Como ficou... A casa da antiga fazenda. Olhem só. E aqui segue... Os compartimentos, né? E aqui provavelmente... Elas são os fundos da casa, né? Do casarão. Essa parte... Acredito que era o alpendre, né? E aqui, pessoal... Como posso mostrar aqui pra vocês as imagens... Olha só aqui os compartimentos aqui dentro. Só as ruínas, viu, pessoal? Aqui era as janelas. E aqui vem os compartimentos, ó. Não sei se aqui era um quarto. Não faço ideia, pessoal. Mas... Aqui é o casarão. Era o casarão da antiga fazenda, né? Aqui outro compartimento. Como vocês podem ver aqui nas imagens. Bem grande aqui, viu, pessoal? E aqui tá só as ruínas. Olha só que situação, né? Você vê o tempo, né, pessoal? Passa... Passa... E deixa... Marcas de... É... De deterioro... Ruínas, né? E aqui a gente fica... Impressionado... Como o tempo, pessoal... Deixa... Uma propriedade que... Já foi... Aqui uma... Uma grande... Criação... Já foi uma moradia, né? No caso dessa... Dessa casa... De fazenda... E também uma criação de gado, né, pessoal? Que tinha nessa... Nessa localidade... Muito grande. E aqui segue vários compartimentos. Olha só aqui... Como ficou, pessoal. Aqui eu estou andando, pessoal... Só em compartimentos aqui... Que tem bastante aqui, viu? Você vê... Você fazer ideia... Pra vocês terem ideia do tamanho... Que era... Essa casa, né? Casa que era da... Casarão, né? Da antiga fazenda... E... Ficou aqui só as lembranças, né, pessoal? Ficaram aqui só as ruínas... E aqui a gente anda com cuidado... Porque... De repente... Pode ter um prego por aqui, né? Ou até mesmo algum pedaço... Velho de arame... Enferrujado... Pessoal... E essas são... As recordações aqui... Que ficaram... Dessa antiga fazenda... Só as ruínas, viu, pessoal? Aqui atrás tem uma plantação de milho ainda, ó... De alguém que cultiva... E aqui já passaram vários donos, viu, pessoal? Vários donos já passaram por aqui... Pessoal... Vejam só aqui... O antigo... Pé de ata... Do período da fazenda... Aqui se chama... Em Pernambuco... Se chama Pinha... Mas no Ceará... Se chama Ata... Outra em outra região... Fruta do Conde, né? E a gente ainda pode ver aqui... Algumas delas... E esse pé de ata, pessoal... Segundo... O morador... É desde o tempo que a fazenda existia, né? Que a fazenda... Vinha funcionando... E aqui ele está ainda, pessoal... Produzindo frutos... Produzindo ata... Dizem... Segundo o... O morador... Esse pé de ata... Ele se renova... Ele cai... Vai caindo as folhas... Alguns galhos... Mas ele... De repente... Se renova todo de novo... Sabe? Cria uma nova rama... E aqui segue, viu... Ainda mantendo a sua vitalidade... Esse pé de fruta chamado... Ata... Como conhecido em algumas regiões, né? Como no caso do nosso Ceará... A gente chama lá de... De ata... Mas aqui em Pernambuco... E... Conhecido como pinha, né? Mas aqui ele está ainda... Permanecendo... Resistindo... Ao tempo... Né? Seus donos... Já se foram... Mas ele permanece aqui... Com a sua existência... Vitalidade... Ainda produzindo frutas... Como vocês podem ver aqui... Algumas atas... Ainda no pé... Ó... Olha só... Que beleza, né? Isso é magnífico... E ver esse pé de ata... Resistindo ao tempo... Enquanto muitos dos seus donos... Já se foram, né? É impressionante... Fiquem todos com Deus, pessoal... Até a próxima... Até a próxima...